Em 2003, o Estatuto do Desarmamento estabeleceu penas mais duras para crimes como porte ilegal e contrabando, visando o controle de armas. A lei foi aprovada em referendo popular em 2005, mas um dos primeiros decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro fez alterações na lei e facilitou a posse de armas de fogo. Concedeu permissão para os brasileiros manterem armas em casa ou em estabelecimentos comerciais próprios, desde que cumpridas as exigências necessárias, como, por exemplo, haver um local seguro para depositar o objeto e comprovar a necessidade de se ter uma arma de fogo. A questão de ter mais crime num país não está ligada à quantidade de armas que se tem no país. É óbvio que um país com mais acesso à arma, o cidadão podendo se defender mais, o bandido vai pensar duas vezes em agir. Se eu sei que uma pessoa está desarmada, eu tenho para mim que ela não vai o quê? Reagir. Então, num país igual o nosso, que a gente não tem tanto acesso à arma, o bandido, ele se cresce muito mais. Ele sabe que ele vai chegar ali numa pessoa e ela não vai reagir. Mas o tema não é consenso. Alguns especialistas afirmam que cada ponto percentual de aumento do número de armas de fogo resulta no crescimento de 2% do número de vítimas. Pesquisas nos Estados Unidos mostram que ter uma arma de fogo em casa aumenta em até 5 vezes as chances de cometimento de homicídio e suicídio, além de trazer mais insegurança para as famílias. Isso vai justamente no sentido contrário daqueles que afirmam que o cidadão de bem tem que ter direito a ter uma arma de fogo em casa para se defender. Bom, o que não está sendo considerado por quem argumenta nesse sentido é que o cidadão não tem nem tempo de se defender e nem preparo para isso. E a questão permanece no ar. Qual o impacto do aumento do número de armas na violência?